Você vai ouvir agora Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Muito bom dia a todos. Estamos aqui hoje no programa Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. Com uma parceria da Academia Brasileira de Filosofia e o Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro. Hoje com a presença ilustre do nosso querido amigo deputado estadual Flávio Bolsonaro, à minha esquerda e à minha direita, o delegado federal, professor doutor Luonezo Pompírio da Hora. É um prazer novamente estarmos aqui. E hoje já começamos com um tema polêmico, porque vai ser votado hoje à tarde, na Alerje, um projeto de lei do deputado Mink, que diz o seguinte. Os deputados estaduais devem votar hoje um projeto de lei que prevê o afastamento de policiais acusados mais de uma vez de causar morte durante confrontos. O agente terá que ficar longe do trabalho nas ruas por um período mínimo de um ano, além de receber acompanhamento psicológico e ser submetido à reciclagem e capacitação em direitos humanos. E aí diz o Mink, os policiais do Rio são os que mais matam e os que mais morrem no país. Queremos acabar com essa lógica, criando um protocolo detalhado de ações. Nos Estados Unidos, a polícia mata 10 pessoas por ano. Aqui temos casos de policiais que já participaram de mais de 10 mortes em confrontos. Bom, eu vou até me isentar um pouco de começar a comentar, para imediatamente passar a palavra a um grande especialista na área, que é deputado estadual, e que hoje à tarde deve estar lá na Alerje, justamente, para votar contra, eu suponho, esse projeto. Muito bom dia, Flávio Bolsonaro. Bom dia, professor Moderno, bom dia, doutor Lorenzo. Quero agradecer o convite, uma honra estar aqui nesse espaço, essa parceria da Academia Brasileira de Filosofia com a Associação dos Delegados Federais aqui do Rio de Janeiro. Tem muito político que fica preocupado sentar na mesa com o policial federal. Eu fico aqui honrado e muito seguro de também estar rodeado aqui, estar num ambiente tão positivo, e contar da liberdade para a gente falar. E sobre o projeto, Moderno, eu parto da seguinte premissa sempre, antes de definir um voto meu na Assembleia. Quem é o autor do projeto? O autor desse projeto é o deputado Carlos Mink, uma pessoa que tem, no seu passado, uma trajetória completamente à esquerda, antagônica a tudo que eu defendo. Participou de luta armada. Nem ele participou aí do assalto à casa, ao cofre do Ademar de Barros. Enfim, é uma pessoa que tem um passado de... Só para complementar, o assalto à casa da amante do Ademar de Barros, em Santa Tereza, foram 2 milhões e meio de dólares, até hoje o maior assalto terrorista da história do terrorismo mundial. E o dinheiro desapareceu. Mataram o caseiro, inclusive, hein? Eu sei porque a família já divulgou isso. Uma pessoa que participava de organizações terroristas, que inclusive assaltavam quartéis para roubar armas. Uma pessoa que sempre teve uma atividade contra o militar, contra o policial. Então, qual é a real intenção do camarada desse ao apresentar um projeto de lei? Você percebe como é que está completamente fora da realidade, Moderno. Primeira coisa, ele sugere que o policial militar, que passe por uma situação traumática, de um confronto com o resultado de morte ou de lesão corporal, fique um ano fora do serviço ativo, fazendo tratamento psicológico. Olha, você imagina aqui no Rio de Janeiro, onde a polícia faz centenas de ocorrências por dia... Os mais experientes são esses, justamente. Com esses resultados, e não é por vontade do policial, é por causa da audácia e da certeza da impunidade por parte dos criminosos, em um mês a polícia está toda fazendo tratamento psicológico. Quer dizer, é completamente inviável um projeto como esse. Eu vou até sugerir um projeto paralelo. Fazer um tratamento psicológico e recomendar que o deputado faça um tratamento psicológico. Ele devia estar alterado com alguma substância que tirou ele da razão. É a única explicação para isso. É um absurdo, né? Porque, olha só, é uma coisa nós falarmos de um tratamento, acompanhamento psicológico para o profissional de segurança pública, ter essa disponibilidade, isso é uma obrigação. Isso já tem, isso já tem. Tem que ter. Até na polícia militar, é muito tímido esse serviço. Tinha que ser melhorado, ampliado. Só para você ter uma ideia, a polícia não faz concurso público há mais de 10 anos para a área da saúde. Tinha que haver, não tem. Agora, pelo projeto, você vê completamente fora da realidade. Aí ele também, ele inverte a lógica. Ele quer capacitar o policial em direitos humanos. Olha só, essa política que está vigente no país há décadas e que está levando a insegurança pública a níveis astronômicos, a níveis gigantescos, é a política de direitos humanos, que eles defendem que está fracassada. O marginal está dando risada, moderno. É verdade, é verdade. Quando a gente continua esse projeto aqui. É verdade, é verdade, é verdade. Então, não tem sentido. Tem que ser treinado aqui, dar mais tiros por ano, por mês, se requalificar, estudar direito, para poder aplicá-lo melhor no seu dia a dia, nas ruas. Isso sim. Quer dizer, é uma lei pró-bandido, na verdade. E fazer uma comparação com os Estados Unidos, quer dizer, eu quero saber o seguinte, quer dizer, o que é que ele recomenda, no caso, para os criminosos, não é isso? Passar a palavra aqui agora para o nosso amigo... Eu li essa matéria de manhã. ...Lorenzo Pompilho da Hora. Querendo ser rápido, para o senhor voltar, porque o nosso centro aqui é o deputado Flávio. Essa referência em comparação com os americanos, primeiro, que tem menor lógica, menor sentido, são economias e mundos diferentes. E segundo, não tem referência a teoria. De onde ele tirou isso aí? A cabeça dele, e de especialistas em segurança pública. Não, e dez pessoas não é verdade. Não existe isso. Não é verdade isso também. Nós vemos crises sociais lá tremendo, vemos há pouco tempo lá, o presidente Obama de morte de cidadão, envolvendo policiais, e não foi tratado dessa forma. Ninguém tirou autoridade da polícia, como parece ser esse projeto aí. Agora, o curioso é que todo comunista gosta de dar exemplos sobre os Estados Unidos, né? Sim. Já reparou isso? Mas só o... Imperialismo, né? É interessante isso. E outra coisa, completamente deturpados também. Não, não, completamente distorcidos. Se você pega a política, em alguns islá, porque a legislação penal lá é por Estado, né? Diferente aqui no Brasil, que é uma legislação para o país inteiro, que eu acho que lá tinha que ser a nossa referência, deturpa ainda o que acontece. Mas quais são as chances disso aqui ser aprovado ou reprovado? Grandes, grandes. De ser aprovado? Grandes de ser aprovado. Mas aí vai ser um caos na polícia. Já vai agravar mais o caos que já reina na segurança pública. É completamente inconstitucional. Se for aprovado, eu mesmo vou anunciar e peço que seja declarado inconstitucional. Então, o legislador não pode invadir a seara do Executivo. Esse é um típico projeto de lei de iniciativa exclusiva do governador do Estado. Então, teria que partir dele a iniciativa. Então, é inconstitucional. Ele faz um projeto para atender um segmento eleitoral dele e, obviamente, fora da realidade. Agora, na verdade, hein, Lourenço, é esse ambiente antipolícia e pró-bandido, pró-criminoso. Quer dizer, o que acontece na mentalidade hoje brasileira, na cultura brasileira, enfim, nessas lideranças, que elas tendem sempre a fazer algo antipolícia, contra polícia, em oposição à polícia, em oposição à cidadania, em oposição ao cidadão de bem e sempre favorecendo o criminoso. O que está acontecendo, Lourenço? Ele está fomentando sua impunidade, professor. Você viu ontem, naquele episódio do ônibus ali na ponte de Niterói, né? Isso. Foi assaltar com uma arma de brinquedo. E depois se vira, eu estava vendo no jornal hoje, nós estamos apontando aqui, ele diz, num determinado momento, se vira para uma pessoa do ônibus que estava lá tentando colaborar com a situação, eu já sei que eu já perdi. Ele já tem plena consciência. Ou vai audiências hoje no Tribunal de Justiça, como foi outro dia, a sentença está sendo dada ali, o assaltante está sendo condenado e ao mesmo tempo já está ele virando para a defesora, você vai recorrer de uma forma audaciosa. Então, realmente, isso aí fomenta e substancializa uma sensação de impunidade. Pois é, cria um ambiente totalmente desfavorável à defesa do cidadão. Sabe o que é pior nisso tudo, Lourenço? Eles acreditam que estão fazendo a coisa certa. É pior nisso tudo. Para fazer segurança pública. Porra, brincadeira. É completamente, coloca a lógica de um marginal ser sempre uma vítima, uma pessoa que não teve oportunidade, quando todos nós sabemos que a entrada para a vida do crime, independente de qual camada social a pessoa pertence, é sempre uma escolha. É porque se fosse a criminalidade associada à pobreza, nós olharemos para as comunidades carentes, só ia ter bandido. E outra coisa, essa mania no Brasil, no Estado do Rio principalmente, que o nosso foco é esse, de transformar tudo em assistência social, em serviço social. Segurança pública, para se transformar em serviço social, em assistência social. Universidade, como a UERJ, que está abrindo campos em tudo quanto é lugar, enfim, um inferno, não há dinheiro para nada, eles continuam expandindo, abrindo concurso, construindo prédios. Então, a universidade como serviço social. Essa mentalidade é de que tudo é serviço social. Isso aí quebra completamente a noção de Estado. E quer ver uma outra coisa também, Moderno? Essa mentalidade é majoritária, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Em todos os partidos? Porque ela é majoritariamente mais à esquerda. Então, você me pergunta, você me perguntou, tem chance de passar um projeto como esse? Eu falei, tem muita chance. Isso mostra como o parlamento não está em sintonia com a sociedade. A gente acabou de passar por um referendo de desarmamento em 2005, em que mais de 60 milhões de brasileiros votaram a favor do direito à legítima defesa. E aí, na semana passada, a LES já aprovou um projeto de mais um comunista, deputado Marcelo Freixo, para incluir aqui na lista de datas comemorativas, o dia em comemoração ao desarmamento. E foi aprovado com sete votos contrários. Agora, eu vou chamar aqui a mesa agora. Acabou de chegar o nosso querido amigo, juiz federal, Wilson Witzel, por favor. Estava num compromisso. Muito bom dia, meu caro juiz federal. Acabou de sair da presidência da Associação do Juiz Federal do Estado do Rio e Espírito Santo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, professor Moderno. Mais uma vez, é um prazer estar aqui nessa mesa de debates. E hoje, com um convidado ilustre da família Bolsonaro. Obrigado. O Flávio Bolsonaro, quase prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Quase prefeito, também. Foi uma campanha excepcional do Flávio Bolsonaro. Mostrou todo o seu potencial como um candidato a gestor de uma cidade de 6 milhões de habitantes. Então, não é para qualquer um. E demonstra coragem, capacidade intelectual. E estar com ele aqui hoje, para nós, engrandece o nosso dia. E tenho certeza que os debates serão no mais alto nível. Obrigado, Lourenço Pompilho da Hora. Também grande amigo. Um filósofo. E, acima de tudo, um policial ímpar no exercício das suas atividades. Obrigado, obrigado. O senhor Modelo, não preciso nem falar, porque é uma honra estar com ele sempre. Um filósofo que, a todos os momentos, faz a gente fazer as nossas reflexões sobre segurança pública. Muito obrigado. Professor, esse projeto é um atentado à intelectualidade acadêmica de qualquer processualista penal. Eu digo isso pelo seguinte. Quando a lei cria uma condição objetiva de suspensão da atividade de quem quer que seja, retira do juiz a sua capacidade de valorar, dentro das provas do processo, se é o caso de suspender de atividade de um determinado policial. Nesta matéria de jornal, está dizendo que, se o policial for acusado mais de uma vez, ele automaticamente seria suspenso. Quer dizer, é uma objetividade iníqua. Iníqua significa uma objetividade absurdamente vazia. Porque quem tem que avaliar, professor Modelo, Flávio Bolsonaro, se aquele profissional que foi denunciado, que é acusado, é denunciado num processo criminal, após uma investigação presidida por um delegado da polícia, judiciária, seja civil ou federal, o Ministério Público avalia aquilo, faz uma denúncia perante a auditoria militar, se for um policial militar, se for um policial civil perante o tribunal do júri, no caso de atentado contra a vida. E aí o Ministério Público pode pedir o afastamento como uma medida cautelar. O processo penal hoje tem outras medidas cautelares. Então você retira do Poder Judiciário e das partes que ali militam a capacidade de avaliar se é ou não o caso de se tirar das ruas um policial. Agora imagine, se nós vamos aqui numa situação como vivenciamos hoje, em confronto de guerra... Permanente, diária. Permanente. Daqui a pouco nós vamos ter... Não vai ter mais ninguém. Não vai ter policial. Exato, não vai ter policial. Ou seja, olha, eu tenho até respeito pelo deputado Carlos Mink, que é um deputado que está sem partido hoje, ainda está, né, Flávio? Ele está sem partido. Saiu do PT, né? Não, e foi muito atuante em meio ambiente, né? No momento já tem lucidez, né? Saiu do PT, né? Às vezes por conveniência, né? É, também. É a lucidez. É, pode ser, né? Queimou o filme do partido no Rio e ele muda. É, é. Eu sempre tenho em mente que é o princípio da boa-fé, né? A pessoa saiu porque viu que não há mais espaço. Mas eu vejo a diferença. Ele está há muitos anos no PT aqui. Não é de agora as acusações contra o partido. Foi ministro, né? Então, a coisa que vai cair uma bomba aqui agora, eu não concordo, vou mudar. Não é isso? É. Ele já estava preparando. Mas na área do meio ambiente, ele teve uma atuação muito interessante. Ele tem doutorado em meio ambiente. Eu acho que ele tem que procurar projetos que estejam mais dentro da capacidade intelectual avaliativa dele. Dele. Que é do meio ambiente. Agora, desde lá em matéria penal... Quer dizer, ainda atinge até o Poder Judiciário, então? Não, o professor moderno, a gente tem que ter a visão seguinte. O político, o Flávio, vai falar isso... Há exceções, vai. Manda a brasa. Há exceções. Mas o político, ele tem uma visão técnica de alguma área profissional dele. O Flávio é um advogado. É uma atuação mais essa. Sim. É um advogado. Certamente, na hora que ele fez o exame da ordem, você fez em que área? Em penal. Em penal. Então, está pelo exame da ordem, minimamente... Capacitado. Olha a sintonia, antes do senhor chegar, eu tinha falado exatamente isso, que se for aprovado na Assembleia, eu mesmo vou entrar com uma representação por inconstitucionalidade, porque tem vários vícios... É, eu nem vi o projeto. Agora, pelo anúncio do projeto, a gente já vê que ele retira do juiz toda a capacidade de avaliar a cautelaridade da medida. Como aquelas medidas que foram editadas em outras oportunidades, não no âmbito penal, mas que tira do juiz, por exemplo, a possibilidade de dar uma medida antecipatória de tutela nos casos em que importa em promoção, importa em pagamento. Quer dizer, você tira do juiz toda a possibilidade. Agora, quer, inclusive, tirar do juiz a possibilidade de você dar um medicamento, de você determinar uma internação, quer dizer, tira do juiz toda aquela cautelaridade que ele pode avaliar como agente do Estado. Perfeito, perfeito, perfeito. Sim, o Estado Carlos Mink sugiro que ele consulte melhor os seus assessores do aspecto penal, porque esse projeto, ele desmerece o processo penal. Não, eu fiquei escandalizado quando hoje eu li o Globo, no nosso grupo no WhatsApp saiu essa notícia também, mas do ponto de vista filosófico, antropológico, sociológico, a convergência é a favor sempre do criminoso, não é? O problema é que, como mostrou o deputado Flávio inicialmente, agora, endossa o doutor Wilson, nosso magistrado, nós temos uma inconstitucionalidade nos dois aspectos, legal e material, para ir embora. Então, o problema é o reflexo disso que já foi para a mídia, professor. Pois é, exatamente. E deixa o policial muito mais, né? O que eu vou fazer? Posso ser afastado? Ah, pois é, exatamente. Outra coisa, falando assim nessa parte mais filosófica, o projeto já parte do princípio que o policial é o errado. Presunção. Não, ele tem um a priori, aí é que está. Do ponto de vista filosófico, há um a priori de que o policial está sempre numa atividade ilícita, que o bandido é que está sempre fazendo algo de natureza boa, lícita, etc. Então, os princípios que regem morais e éticos deste projeto de lei já é absolutamente imoral, absurdo. Ainda mais, inclusive, com essas consequências com relação ao poder judiciário. Então, esse ambiente, nós estamos numa guerra. O nosso evento aqui chama-se Uma Guerra, Desafio de uma Sociedade em Guerra. Faremos no dia 27 de abril na Justiça Federal. Você já está convidado. Obrigado. Junto da Academia, o Sindicato Delegado da Polícia Federal e a Jufers, a Associação dos Juízes Federais. Estamos em parceria. Dia 27 é uma jornada para discutir exatamente isso. E até hoje, Lorenzo, eu observei, já está se comemorando na França, mais de um ano de estado de emergência. E a França não parou de funcionar. O estado de emergência tem sido muito útil na defesa e na segurança pública na França. Eu queria até comentar, já com tantos juristas aqui à mesa, uma situação ao juiz, por exemplo, começar pelo nosso amigo juiz federal, Wilson Witzel. O estado de emergência, ou qual medida constitucional mais agravada seria bom para ajudar o Estado do Rio de Janeiro no combate a essa criminalidade, esse terrorismo diário que nós vivemos? Bom, professor, o estado de emergência, o estado de sítio, são medidas que importam na supressão de direitos e garantias em um determinado momento. Nós já debatemos esse tema em algumas oportunidades. A questão é que esse estado de emergência do Rio de Janeiro, se a gente for observar, já nós estamos aí há vários anos com uma política de segurança pública equivocada. Nós estamos atravessando o governo, através de governo, do Estado, com políticas de segurança pública equivocadas. Ora com momentos de lucidez e que não tem continuidade. Então, acho que essa questão de estado de emergência não é uma solução paliativa. Não vai resolver o problema... Que é estrutural, né? Que é estrutural. É um problema da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, mas é um problema estrutural. Nós temos hoje uma estrutura de polícia militar e uma estrutura de polícia judiciária que muitas vezes não se comunica. Essas estruturas não se comunicam. E entra governo e sai governo, os governantes não conseguem ter a visão orgânica dessa estrutura para fazê-la funcionar. Então, é preciso que nós tenhamos uma proposta de estruturação orgânica e de inteligência dessas polícias e nós vamos resolver o problema do Estado do Rio de Janeiro. O problema do Estado do Rio de Janeiro é um problema de fronteira. Já que o Brasil não resolve o problema de fronteira fora do nosso país, então vamos resolver o problema de fronteira do Estado do Rio de Janeiro. Então, o Estado de emergência não vai ser suficiente. E não ajuda... Não, não... O que eu perguntei é se ele pode ajudar. Ele pode ajudar, mas desde que você tenha um projeto... Paralelamente um projeto... Um projeto de segurança pública que não seja um projeto paliativo. Um projeto populista. Um projeto populista. Quer dizer, não adianta hoje você ter uma segurança pública com uma quantidade que o Estado não consegue pagar de policiais sem ter inteligência. A gente vê, por exemplo, Flávio, lá em Londres, que não é caro você ter câmeras. Ele acabou de citar isso antes de começar o programa, ele estava comentando... Exatamente. ...de Jerusalém, vendo como funciona lá. Veja bem, Jerusalém é a única... Israel é a única democracia ali no Oriente Médio, rodeado por vários países que possuem atividades terroristas intensas. E eu me senti muito mais seguro em Jerusalém do que no Rio. Sem dúvida. Porque exatamente lá, duas coisas que chocaram a gente positivamente. Primeiro, essa questão da tecnologia. Os caras são... Eles investem em pesquisa. Exatamente. Eles investem... Exatamente. O Waze, quem inventou, foi dentro de Jerusalém, o aplicativo Waze que a gente utiliza hoje. Então eles têm um sistema de segurança de câmeras, por exemplo. São centenas de câmeras espalhadas pela cidade. Fazem a identificação facial. Cruzam com o banco de dados que eles têm lá de quem está cumprindo o mandato de... Quem está com o mandato de prisão expedido. É quem está sendo procurado. Isso. Rapidamente, qualquer coisa que aconteça em uma esquina, você não tem que ter perseguição policial. Porque o próprio sistema de inteligência vai dizendo para onde ele está indo, você espera, ele prende lá na frente. Pois é. É esse equipamento que a gente gostaria de trazer para o estado do Rio. Outra coisa. Lá, o serviço militar é obrigatório para homens e mulheres. Então lá todos os homens têm que trestar o serviço militar obrigatório por três anos, no mínimo, e as mulheres por dois anos. Então é comum você estar lá no calçadão. Imagina você no calçadão de Madureira, Bangu, Campo Grande. Piscinão, piscinão de Madureira. Jovens, 18 a 21 anos, andando nas ruas de bermuda, chinelo e um fuzil atravessado no peito. Por quê? Porque lá, pessoas... A mentalidade é outra. Aqui a gente está discutindo aprovar um dia para aplaudir o desarmamento. Lá não. Lá eles têm a consciência de que eles têm que estar preparados, qualificados para andarem armados, inclusive para estancarem. Aqui se você ver um jovem com um fuzil a tirar colo, começa a rezar porque você vai morrer. É lógico. Lá é policial. Você se segura na praia. As mulheres deitam na praia e chegam a canga com o fuzil do lado. Com o fuzil do lado. Pois é. Então, agora, esse equipamento, que por coincidência o dono desta empresa é presidente do Congresso judaico mundial, que é amigo dos meus amigos na Europa, é esse equipamento que a gente gostaria de trazer aqui para o estado do Rio de Janeiro. Inclusive para ter o controle sobre as motos. As motos estão fazendo um estrago generalizado, não é isso, Lourenço? É, professor. Agora, se você abrir o jornal, teve uma operação nossa no Interói, parabéns, colegas. Pessoal, isso já acontece há muito tempo. Recebe armamento, carregador de fuzil pelo correio. Pelo correio? Eu fiquei impressionado com isso. Não, eu já acompanhei, já fizemos algumas operações há uns bons anos atrás e tivemos sucesso em acompanhar cargas de correio que eram entregues na casa do vagabundo. Armamento, pistola, munição. E, pelo visto, continua acontecendo e muito. Então, o problema não é só a rodovia, né? Então, há o problema dos correios também. Então, é preciso criar também mecanismos de controle, de fiscalização. Se eu tomar vergonha na cara e ver que isso acontece há muito tempo e montar uma estrutura de polícia judiciária para reprimir o crime postal. A visão que a polícia judiciária tem de crime postal é uma visão, assim, ingênua, eu diria. Ou quer ser ingênua, tá? Porque deve ter algum interesse. É conveniente ser ingênua. É conveniente. Então, é possível que, pô, em 2017 a gente tenha uma apreensão dessa. E eu, em 2002, fiz uma apreensão dessa, quando estávamos lá na entorpecente. De lá pra cá, 15 anos. E a coisa continua. Continua e deve... Entorpecente pelo correio também? Entorpecente, entorpecente, arma, o que você quiser. Nós pegamos um camarada em Jacarepaguá, eu me lembro, que nem chefiava, era chave de operações. Os colegas informaram a gente, a carga chegou aqui no Rio pelo correio e a gente mandou entregar. Quando prendemos o cidadão, o cara com uma ficha corrida de 157 e 121. Quer dizer, pelo correio, amigo. Lourenço, então a gente chega à seguinte conclusão, é isso, eu abro o debate aqui pra você. É o seguinte, quer dizer, há uma consciência prévia de tudo que acontece, como é que acontece, com quem acontece, e, na verdade, o crime está sempre adiante, sempre vencendo. São raras esse tipo de coisa, quer dizer, não há interesse político, Wilson? Ou a política hoje é comandada por bandidos, por criminosos? Não, não acredito que a nossa polícia seja comandada por bandidos. Não, eu estou dizendo a política. Não, a política a gente já está vendo. A política, o Supremo Tribunal Federal já condenou através do processo do Mensalão, Petrolão, BNDzão, etc. Quer dizer, é tuduzão, não tem nadazinho. Então, assim, a política, ela claramente vive um clientelismo, uma dissociação dos deputados. Não é o caso do Flávio Bolsonaro, que é olho no olho com os eleitores dele. Então, os deputados, tem muito deputado aí que a gente nem sabe qual o nome dele, porque ele é eleito pelo coeficiente eleitoral. O Flávio é um pouco responsável por isso. Quando ele é eleito, ele leva um monte de gente com ele. Então, mas é uma questão que está na legislação que precisa ser repensada. Então, a questão política hoje, ela fica, de certa forma, contaminada por uma falta de representatividade. E essa falta de representatividade se reflete nos governos majoritários. Uma vez que um governo fraco, enfraquecido, muitas vezes um político, sai de uma eleição para prefeito, entra numa eleição para governador, e sem um projeto político, sem saber exatamente o que ele vai fazer, e não se prepara. Os partidos políticos hoje, pelo menos é o que eu tenho observado, eu falo isso porque eu sou estudante de doutorado de ciência política, então faz parte da minha pesquisa estudar os partidos políticos, até pela minha tese de doutorado. E o que eu tenho visto hoje, Flávio? Eu, quando eu fui filiado ao PSDB, eu acho que todo cidadão tem que ter a sua experiência política, como juiz eu não posso. Mas quando eu fui filiado ao PSDB, o PSDB tem o Instituto Teotônio Vilela, não estou aqui fazendo propaganda, estou dando um dado histórico. O PSDB tem o Instituto Teotônio Vilela, onde os quadros são preparados, são debatidas as políticas públicas, e eu acho que o próprio PSDB perdeu um pouco disso daí. Os partidos acabaram se transformando em algo que foge completamente da lógica partidária que se espera deles, que é formar os quadros. Aliás, é de sua iniciativa, e eu aprovei pela Academia Brasileira de Filosofia, com a Spaz e a Camargo, nós vamos criar justamente uma escola de governo. Uma escola de política e governança. Uma escola de política e governança. Nós queremos debater dentro da Academia Brasileira de Filosofia, que eu tenho a honra de ser candidato, e estou aguardando aí... Não, falta assinar a inscrição. Você já assinou? Já fiz, já encaminhei minha carta. Não, mas tem que fazer a inscrição. Já foi feita a inscrição? Estamos fazendo. Pois é, então hoje você vai assinar à tarde, na parte da tarde. É, porque pretendo pretencer a essa casa de filósofos. Eu venho fazendo filosofia do direito penal, eu falei para o professor Moderno, eu tenho mais de duas mil sentenças prolatadas em processo penal. Sentenças envolvendo tráfico de drogas, envolvendo corrupção ativa, passiva, policiais rodoviários federais condenados, com perda de cargo, e todas essas sentenças, o momento mais importante da sentença é a dosimetria da pena. E na dosimetria da pena há uma filosofia de se avaliar o que representa aquela pena para aquele ato que foi praticado e em resposta à sociedade. Então a gente faz isso em dois mil processos. Maravilha, maravilha. Eu vou passar a bola aqui para o Bolsonaro, que já está inquieto. Não, eu só queria voltar na sua vida. Porque ele está com muitos assuntos para tratar. Mas é o seguinte, a gente sempre vai cair na questão da impunidade. Então tem que investir em tecnologia, em recursos humanos, correios. E recentemente, agora em fevereiro, estou aqui com a matéria, foi fechada uma fábrica clandestina de armas em Belo Horizonte. Então aqui em Minas Gerais, óbvio que as armas são feias, elas são grosseiras, mas atiram, funcionam. E lá em Minas, logo em seguida, após estourar essa fábrica aqui, a gente tem filmagens na internet, um camarada moderno assaltando com um fuzil desses. Eles fazem fuzis, uma padaria. Eu vi. Quer dizer, olha... Foi um fuzil desse ou foi um R15? Com um fuzil desse, fabricado lá nessa fábrica clandestina em Minas Gerais. Ah, é? Já se sabe disso? Então olha só como a gente tem que mudar o foco, na verdade, dessa política desarmamentista que está equivocada. E não é atacar... A arma não é o problema. Porque o camarada que comete um crime como esse, vai usar uma faca, vai usar uma panela cheia de prego, uma panela de pressão cheia de prego, como fizeram lá em Nova York. Enfim, um meio, um instrumento, não interessa. Tem que atacar a impunidade. Essa pessoa conta com a impunidade para cometer o ato. É verdade, é verdade. Agora, Flávio, por que a política atrai tantos criminosos, tantos corruptos, tanta gente incompetente, gente burra, muita gente burra também? O que é que faz com que a política seja um imã para atrair esse tipo de gente? O que é que acontece? É o dinheiro? Enfim, a vaidade? O que é que é? É o que eu falei no início. A vida do crime é sempre uma escolha para quem quer. Eu fui eleito deputado estadual a primeira vez com 21 anos de idade. Eu estou no meu quarto mandato com 35 anos. Primeiro mês de mandato, me ofereceram facilidade. Se eu quisesse aceitar, e foi uma situação complicada, eu não posso dar detalhes porque eu vou ter que comprovar. Mas é o meu testemunho. Era um projeto que se votasse a favor, você estava levando 25 mil reais de um lado, se você votasse em conta, levava 25 mil do outro lado. E eu tinha uma opinião sobre o projeto, eu ia votar conforme a minha convicção, só que depois sai uma lista dessa maluca aí, e está o meu nome no meu como se eu tivesse levado o dinheiro para votar. Como é que eu vou explicar aqui, como diz um amigo meu, como é que eu vou explicar que em briga de saci, banda não vale. Então o que eu fiz? Eu não votei o projeto para não correr o risco. Ah, você votou pela abstenção? Eu saí do plenário. Saiu do plenário. Mas ninguém vai falar que eu levei dinheiro de nenhum lado. Entendeu? E quem ganhou? Então assim, depois o projeto foi vetado e foi enverrado. Era sobre maquininha caça-níco em bingo. Então o que acontece? É sempre uma escolha, Moderna. E as pessoas que... Eu acho que isso é um ganho para a nossa democracia imensurável o que está acontecendo no nosso país hoje. Porque a classe política, principalmente, está percebendo que não dá para fazer mais como fazia há 10 anos. De chegar, de ajudar a empresa de um amigo, de levar um dinheiro aqui para fazer isso. Não dá mais. Então isso está desmotivando muitas pessoas que querem entrar para a política com esse interesse. Agora eu vou até fazer uma outra pergunta para passar depois para o delegado federal Lourenço. Você, eu te conheço, você é meu amigo, eu sei que conheço, você é um patriota. Falta patriotismo nesse tipo de gente? Com certeza falta patriotismo. Eles têm essa noção de Brasil, de amar o Brasil, de lutar pelo país. Isso aí vem de berço no sentido da criação. Mas se você aprende na sua casa que você não pode pegar esse relógio aqui... Mas será que os pais deles ensinaram, eles a roubaram? Quando o pai não ensina, a lei tem que vir e dar uma sacoada no cara. Tem que aprender tomando uma punição. Pois é. Então, mais cedo ou mais tarde... Eu tenho uma teoria. Vai chegar. Eu tenho uma teoria. Bom, primeiro eu quero parabenizar mais uma vez o Flávio Bolsonaro, que eu conheço desde criança, ele, Carlos, Eduardo, Jair. Eu fui oficial de marinha. Jair nem tanto de criança assim, né? Aí ele era criança... Pode fazer com os caras de vez em quando, os gatos me encontram. Aí eu, Flávio, eu te peguei no colo. Que negócio é esse? Para com a criança. Eu não morava aqui. Eu não morava aqui, não. Mas enfim. Foi outro. Desde que vocês moravam lá na Tijuca, ainda com a Rogéria, né? Nossa querida ex-vereadora. E tenho, assim, muito carinho e sei, acompanho um pouco a criação. A sua mãe, sempre presente, mesmo indo para a política como vereadora. Era sentada todo dia. Imagina. Eu não ia nem falar o que você está falando. Três homens em casa, diferença de um e meio um para o outro. Imagina. E a gente vê o seguinte, que o Jair, quando era capitão, eu era tenente. Então, não é tão nojo assim, não. Eu era segundo tenente, fuzileiro naval. O Jair já estava fazendo a ESG. A ESG, não. A escola de formação de oficiais lá. Ex-Efex. A ESAO, né? A antiga ESAO, 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 quando ele resolveu sair para a candidatura. Então, assim, eu acompanhei um pouco dessa trajetória. E a gente viu o seguinte, é igual na minha casa. A minha mãe, também é uma pessoa que o chinelo dela voava. Não estou dizendo que isso está certo, está errado, não. Estou dizendo que... Tem que impor limite. Era uma questão de impor limite. A gente hoje tem outras formas de impor limite. Eu não dou chinelada dos meus filhos. Mas a gente tem que gastar muita salida com eles. Agora, a gente há de concordar que a chinelada de uma e de outra foram fantásticas, porque o resultado é muito bom. O resultado é muito bom. Eu não vou aqui polemizar sobre o chinelo. Já passa ali da palmada. Já passa ali da palmada. Exatamente. Mas a questão é que a educação, ela tem que ter imposição de limites e a gente aprende em casa. A minha mãe, ela sempre, na vã filosofia dela, como uma pessoa nascida e criada praticamente no campo, no meio rural, no Paraná, a minha mãe tinha a sabedoria dela. E a minha mãe falava, meu filho, o que é seu é seu, o que não é seu é dos outros. Uma filosofia bem clara. Não, mas é essa que funciona. É essa que funciona. É a questão... É um certo e errado. É um certo e errado. Então, a minha teoria é a seguinte, e eu já falei isso em outras oportunidades, o que leva o homem para a corrupção é a falta de caráter. Não é questão de patriotismo. Isso aí, a pessoa vai lá, canta o hino nacional, pode até chorar pelo hino nacional, pela bandeira, poderia até morrer pelo Brasil. E vai no banheiro e pega a mala de dinheiro. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai levar o dinheiro. Pois é, exatamente. Ele vai levar. Então, assim, eu que parabenizo o Flávio. Isso aí é uma obrigação nossa. E falar aqui também, o Jair Bolsonaro, teve aí uma publicação recente agora aí, que colocou ele como o homem mais honesto do mundo, né? Como é que foi isso aí? Eu não sei qual foi o critério utilizado não, mas a gente fica feliz com um título desse, né? E perguntaram para ele assim, vem cá, você não vai fazer propaganda? Ele falou assim, de quê? Propaganda de quê? Isso é obrigação? É isso. Nossa obrigação. Então, é a nossa obrigação, você faz, só para concluir. Então, a minha teoria, e eu tenho dito isso nas minhas sentenças criminais, a pessoa que, usando o uniforme, usando o serviço público, é condenada por corrupção, a pena, ela tem que ser majorada. E eu majorava. Pelo simples fato, a corrupção em si, já é, como se diz assim, é elemento do tipo, ser servidor público. público, mas se você tem um servidor público que não tem o papel de defender as pessoas como um policial rodoviário federal, como um policial federal, e quando este é pego na corrupção, o fato dele ser policial tem que aumentar a pena dele. E eu aumentava simplesmente por causa disso. Sem dúvida. Sem dúvida. É uma questão de caráter. Ele está em razão do que foi dito, Lourenço, a noção de que o certo existe, o errado existe. Será que hoje não está havendo uma confusão, talvez causada até pelo vasto e popular consumo de drogas, que o errado ficou certo, o certo ficou errado, como nós vemos aqui no projeto de leis, políticas públicas, quer dizer, as pessoas estão meio que enlouquecidas, não é, Lourenço? Eu achei, professor, hoje nós temos um cenário muito confuso, e falamos aqui, o deputado fala da experiência lá em Israel, do compromisso, uma expressão que eu uso muito aqui no nosso programa, compromisso com o resultado. E me faz recordar uma vez, o time do campeonato mundial de pentato moderno, que é um esporte, que tem uma referência... Você vai ter a pentatilheta agora? Fui, foi, mérito olímpico. Foi, foi, 84. E eu estava lá em Portugal, e de repente eu sou surpreendido, né, por um atleta da Suécia, Martin Ruderich, não me lembro, não esqueço o nome dele, sentou-me falando a minha língua, e me dizendo o seguinte, que um mês do ano, né, o cidadão sueco, dava para o Estado, ele ia servir o país dele. E não dizer que isso é solução para o Brasil, né, a solução para o Rio. E a gente, até quando o juiz Luiz fala, né, do Estado da Emergência, né, eu lanço até outra questão, qual é a situação do Rio? Que ela é uma situação ímpar em relação aos outros estados, em que pese todo o compromisso, comprometimento, nosso ex-governador, que é na Ocetor, mas o Rio hoje está numa crise, não tem dinheiro para pagar a polícia. Está com o Estado de Calamidade decretado por lei, né? Então qual é a solução, professor? Eu acho que essa começa por aí. Eu acho que... Não se é aterrado, acho que a solução para o Rio hoje, né, no dia 22, 22, né, de março de 2017. O que tem que se fazer hoje? O deputado Gugliel esteve aqui a semana passada com a gente, ele usou uma expressão, né, que tem muito respaldo ali, que é o encado de intervenção federal aqui. Então qual seria a solução para o Rio hoje? Então a gente sai um pouquinho desse certo e errado, porque o certo e errado está todo dia na mídia. Mas olha o seguinte, é verdade, é verdade, é verdade. A solução mais uma vez passa por homens de caráter. Sim. É porque se você pega hoje, o Sérgio Cabral, olha o que esse cara roubou. E assim, eu não digo nem apenas a questão da propina que ele estava levando, que é gravíssimo. Agora, as opções que ele fazia de política pública não eram com base no que a população precisa. Não. Era com base naquilo que ele levava de propina. Então, agora eu vou te fazer uma provocação. Vamos lá. Quer dizer, nós temos um ex-governador preso, assessores, secretários, a fila vai andar, vai ter mais gente indo para Bangu, vai ter que ter um ônibus com ar-condicionado lá para levar todo mundo para Bangu. Enfim, vai ser uma festa do encarceramento dessa... Quem sabe vai ser o melhor o sistema de intervenção. Agora eu te pergunto o seguinte, é possível que tenha havido tanto crime em todas as áreas, à exceção da segurança pública. A segurança pública foi comandada durante 10 anos por essa gente ou mais. Enfim, está isenta de qualquer tipo. Ela não foi, digamos assim, maculada por nada. Porque a minha pergunta é a seguinte, nós chegamos a uma situação de tragédia no estado do Rio de Janeiro, com policiais mortos, a população morta, enfim, um pavor na cidade, um pavor no estado. E a segurança pública não tem a menor responsabilidade em tudo o que aconteceu no governo Sérgio Cabral e depois? Eu tenho a convicção de que também tem problemas nesse aspecto aí de corrupção e mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Eu não tenho dúvida disso, Moderna. É mesmo? Não tem como. Não tem como. Quer dizer, é uma questão séria, né? Você, inclusive, você não tem a corrupção ativa, como está acontecendo aí, ou passiva com o Cabral, ele participando diretamente, mas tem também aquela por omissão. que a pessoa sabe que acontece e finge que não está vendo. Inclusive, às vezes, se favorece até de patrimônios ou de favores de pessoas sabidamente também na sacanagem e não está nem aí, porque ele se beneficia daquilo. E outra coisa, a pergunta que todos nós fazemos, que não quer calar, que está na indagação geral da população do estado, como é que a Secretaria de Segurança Pública, nesses anos todos, nunca descobriu nada? Houve escuta a todo mundo, grampeia a todo mundo. E não sabia de nada? Eu não sabia. Claro que tem responsabilidade. Então, é uma situação gravíssima, quer dizer, armas chegando pelo correio, munição chegando pelo correio, pelo mar, é tudo aberto, chegando pelas rodovias, chegando pelo... Chega de tudo, de qualquer maneira. Chega até de maneira extraterrestre, já, né? Agora, e aí a gente não sabe como reagir. Mas também tem uma chaga que aflige a categoria política, até porque eu gostaria muito que o Secretário de Segurança não fosse um cargo meramente político, como a gente está vendo, inclusive usado por muitos como palanque político, ou então usado por muitos para elevar o seu ego. Então, é muito mais fácil, e por isso que eu falei que tem essa comparação com o segmento da política, o moderno, você apresentar para a grande imprensa o resultado de uma grande apreensão de cocaína, de drogas, de armas, do que você efetivamente promover uma investigação isenta que acabe com aquele segmento, com aquela quadrilha inteira que tire de circulação. Exatamente. Então, o que está acontecendo, no meu ponto de vista, é isso. Por que uma operação, por exemplo, que investiga os correios, é muito mais muito você pegar uma grande postagem aí com armas e munições, por exemplo, do que você fazer uma investigação que prenda toda essa quadrilha, inclusive com toda essa res furtiva. E que crie condições de não repetir. Exatamente. Então, assim, é um trabalho difícil, mas que demora a aparecer. Então, é mais fácil você pegar, dar uma pancada, aparecer, eu estou aqui, fiz o meu trabalho e o esquema continua. Exatamente. O juiz, por favor. Eu sou moderno, eu quero aqui lançar um desafio e quero ser, de certa forma, o padrinho desse projeto que eu vou lançar agora. Eu gostaria de contar com o apoio do deputado Flávio Bolsonaro. Não sei nem o que é, mas já estamos juntos. Tenho certeza disso. Já está assinado previamente. Já que virá coisa boa. Filosoficamente, está a priori aprovado. Desde o primeiro momento que nós começamos a discutir na Academia Brasileira de Filosofia a questão da segurança pública, e eu, professor moderno, começamos a trabalhar, nós defendemos a ampliação e o empoderamento do Conselho de Segurança Pública do Estado, que hoje é um mero órgão, talvez nem posso chamar de órgão, porque ele praticamente não existe. As últimas atas deliberativas desse Conselho são atas que não têm uma grande relevância. E o que eu defendo, deputado Flávio Bolsonaro? É o empoderamento do Conselho de Segurança Pública do Estado, que é institucionalizado por lei federal, por lei estadual. Esse Conselho, ele se ramifica nos conselhos comunitários, que também hoje não funcionam lá muito bem. Então, a segurança pública... Tem pouca autonomia. Tem pouca autonomia. A minha proposta, deputado, é que nós possamos sair hoje daqui, e eu me coloco à sua disposição, como professor de Direito Penal, Processo Penal, toda coordenadora de pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal, várias, pós-graduação em Segurança Pública, quer dizer, eu me sinto em condições de ajudar nessa caminhada, de nós criarmos o Conselho Permanente de Segurança Pública com independência... Mas aonde? Aonde? Não, vamos começar pelo Estado do Rio de Janeiro. Não, mas isso depende do governador. Mas o projeto pode ser iniciado pela Assembleia Legislativa. Quer dizer, nós temos que começar. Não adianta... Sim. Nós não podemos ter outra alternativa... Por lei que vai ser o Conselho Permanente. É o Conselho. Hoje eu vou dar o exemplo do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. hoje é um órgão permanente de política judiciária, de política do Ministério Público e que, inclusive, tem poderes correcionais. É verdade. Então eu sugiro aqui ao deputado, porque hoje a gente vê dentro da própria Polícia Militar, da Polícia Civil, muitas vezes, as discussões sobre desvio de ética serem aparelhadas e serem julgadas de forma, talvez, até contaminadas de uma parcialidade corporativa de um lado ou de outro. Esse Conselho de Segurança Pública, ele é permanente, ele é duradouro e com o mandato dos seus integrantes que seja superior ao mandato dos governantes. São mandatos que eu acho razoável que sejam superiores a oito anos. Para não criar dependência. Para não criar dependência, ter autonomia, ter independência, porque a segurança pública... Mas como é que eles seriam eleitos para o Conselho? Como é que seriam... Eu acho que esses membros do Conselho podem ser indicados pelas suas categorias do sistema persecutório. Então, a Justiça Federal vai indicar lá o seu representante, o Ministério Público Federal, o Estadual, a Polícia Civil, a sociedade. Então, vamos fazer um conselho. Esse conselho, ele é um conselho permanente, independente, com poderes correcionais e formulador de políticas públicas e você retira, portanto, da mão de governantes que muitas vezes podem ser até bem intencionados, mas são despreparados e apresentam soluções mirabolantes que fazem com que a sociedade, após um tempo, descubra que aquilo é algo que não é seguro, como foi o caso das UPPs, acertou por um lado, derrubou por um outro e errou mais do que acertou. E por aí afora vai. Então, eu proponho aqui que nós façamos um projeto de lei para tornar o Conselho de Segurança do Estado do Rio de Janeiro um exemplo, como disse ontem, o nosso Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, no ato de entrega dos 250 milhões da decisão do... Aliás, uma bela decisão simbólica e concreta para o Bolso... Que honre o pagamento do 13º do Rio de Janeiro. Foi a decisão do nosso juiz Marcelo Bretas que foi entregar ao Estado aquilo que é do Estado, dar a César... As nossas homenagens ao juiz Marcelo Bretas que tem feito um trabalho magnífico e eu vou até lançar então aqui, já que isso aqui já começou aqui, lançar aqui que a gente possa criar nesse nosso palco aqui uma comissão formada já pelos três aqui, o Lourenço certamente gostaria também de opinar, o presidente do sindicato delegado da Polícia Federal doutor Cleiton Bezerra e a gente monta uma comissão e daqui sai uma comissão para elaborar um projeto junto ao deputado, concorda? Então já temos um avanço, já avançamos um pouco aqui porque se a gente não criar propostas, proposições que tenham realmente uma efetividade na sociedade, nós vamos ficar aqui conversando e tomando tiro nas ruas e não vai resolver coisa nenhuma. Então, pois é, não, e graças a Deus, né? Graças a Deus você não se feriu naquela ação, a minha solidariedade, eu te telefonei naquele mesmo dia, então, eu gostaria de vê-lo também como governador do Estado, não vai ser possível agora, mas enfim, em breve, não, porque ele vai ser candidato à reeleição. A gente está, na verdade, está em análise isso. Está em análise, está em análise. Tem questão partidária envolvida. Pois é, o projeto aí, o nosso sonho é ter um patriota de verdade candidato à presidência em 2018. Exatamente. Ô, Lourenço, você tem alguma coisa para falar, não só a partir do que foi dito agora, desse projeto lançado pelo nosso querido amigo juiz federal Wilson Witzel, mas sobre a participação do deputado Flávio Bolsonaro nisso tudo. É o seguinte, é uma ideia muito interessante, é um projeto muito interessante, que merece estudo e cautela, porque quando a gente fala assim, indicações, de representantes de classe, a gente tem que observar como é que vai ser feita essa indicação, porque nem sempre ela está relacionada, nem sempre não, ela nunca está relacionada a mérito. Isso eu posso falar com respeito e ética da minha instituição. Então, enquanto não houver, eu vi muito a presidente de uma, ex-presidente de um fala aí, e mérito foi o que mais faltou nessa administração do PT. Então, há muito eu não vejo mérito em determinadas gestões. Quando a gente não vê mérito, a gente também não vê legitimidade. Então, um dos problemas da polícia agora como um todo hoje é que você não tem nas lideranças, em qualquer nível militar, civil, federal, você não tem mérito e, portanto, não tem legitimidade. Não, é importante, é importante, essa visão crítica é importante. Essa é a minha preocupação com essa brilhante ideia, sabe? Excelência. Mas de criar um modelo que favorize o mérito. Que nos preserve disso. Como se chama, por exemplo, o doutor Cleiton, que é o nosso presidente do sindicato, eu vejo isso em um processo legítimo. Porque ele é eleito para uma classe, para participar. Agora, quando é assim, não, vou botar o Lourenço porque ele é meu amigo, algo que se complica. Não, e não é só porque ele é eleito, porque além de eleito, elegeram uma pessoa rigorosamente íntegra, ativa, competente, que está fazendo muita coisa em prol da sociedade do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, tem esse aspecto também, porque tem gente que é eleita e não vale coisa nenhuma. Mas é que se ouviu o mérito, né, professor? Exatamente. É que se ouviu o mérito, porque aí o resultado está aqui. É, mérito moral, intelectual, cultural, E isso que dá legitimidade, isso que vai dar legitimidade. Exatamente. Não, não, foi boa. E dependendo de quem vai avaliar esses critérios éticos e morais, não garante que vai ter sempre um peso subjetivo. Mas eu acho o seguinte, nós temos que começar por algum lugar, nós temos que começar por alguma coisa. Isso aí já é uma proposta interessante. No nosso evento, já estou convidando vocês todos, dia 27 de abril, na Justiça Federal, ali na Cinelândia, dia 27, começa 9 da manhã, com uma conferência de abertura do ex-senador, ex-ministro, e também ex-delegado de Polícia Civil do Estado do Amazônia, Bernardo Cabral. Bernardo Cabral. Bernardo Cabral aceitou com muito carinho esse convite. Então, nós estamos lançando essa nova plataforma. A juíza presidente da Maerge, Renata Gil, também vai participar. A Juferges. Então, o que nós concluímos de tudo que foi feito esse tempo todo, é que nós estamos unindo todas as pontas de instituições que visam o desenvolvimento da civilização brasileira para combater o crime. Porque na nossa divisão, eles chegaram a esse domínio. então, nós temos que nos unir, todas as instituições, todas as pessoas de bem, unir todas as pessoas que têm essa vocação, para que só nessa união, está lá na Bíblia, você que também é cristão, casa dividida, quem é que reina na casa dividida? O diabo. É o demônio. Então, o mal predomina quando a casa está dividida. Nós temos que reunir a casa, unir a casa, e essa casa se chama civilização, o Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa derrotar essa gente e conseguir gerar um ambiente de negócio que gere mais empregos, para tirar o jovem, o jovem adolescente, para ele ter uma opção de trabalho, o curso profissionalizante. Temos que ter mais cursos profissionalizantes para encaminhar para as indústrias. como é a mentalidade de quem está com a tinta na caneta hoje no nosso país é deturpada. As pessoas comemorando o aumento de pessoas que, o governo comemorando o aumento de pessoas que dependem do Bolsa Família, quando na verdade a lógica tinha que ser a seguinte, regressiva, comemorar a queda. A não ser que menos pessoas dependem do Bolsa Família para ter o que comer com qualificação, com estudo, com conhecimento que é o que vai libertar. Exato, exatamente, gerar empregos, quer dizer, nossa questão também com relação à segurança pública é criar um ambiente econômico saudável, são, onde as indústrias possam ver, agora você veja, as indústrias vinham para cá, as fábricas se instalavam aqui, eram submetidas a todo tipo de corrupção, de obrigação de pagar propina para governantes, quer dizer, então... Sofre com a insegurança, com a assalto à carga. Exatamente, assalto à carga e outra coisa também, quer dizer, um ambiente tributário horroroso, quer dizer, você paga mais impostos, toma tiro, é furtado pelo governador, quer dizer, então como é que pode? Então, que ambiente é esse? O que faz a consequência é que acaba sonegando para poder sobreviver. E outra coisa, a preocupação nossa é com a juventude brasileira, com o jovem negro, a jovem negra nas favelas, a menina que está com 9, 10 anos, o que é que a gente está oferecendo de alternativa para essa criança, para ela estudar? Hoje há um déficit, uma deficiência cognitiva enorme nas crianças, nessas comunidades carentes, porque é tiro o dia inteiro, é miséria o dia inteiro, é travo de drogas, elas não conseguem aprender absolutamente nada. Então, o que é que nós estamos oferecendo para essas crianças? Não estamos oferecendo um ambiente favorável a nada, quer dizer, não tem escola boa, ela não aprende nada, o pai morreu porque era traficante, a outra é alcoólatra, enfim, é uma bagunça, o esgoto... É um agravante ainda, né, Moderna? Porque em função do grande desemprego, fruto dessa, da incompetência, da corrupção, principalmente do governo do PT, muitas pessoas não têm mais condições de pagar uma escola de particular para o filho, são obrigados para a rede pública, que está completamente inchada, e a rede privada está ociosa. Exatamente. E pessoas falando, muitas vezes, de forma hipócrita, temos que construir mais escolas, mas depende, será que se a gente for uma parceria com a iniciativa privada, não é mais fácil você pagar uma bolsa para essa criança que não conseguiu uma vaga no ensino público, estudar numa escola particular, bancada pelo governo, próximo da presidência? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Há caminho... Queria aproveitar... Então, agora, para fechar, porque nós estamos encerrando o nosso programa, suas últimas palavras, por favor? Então, eu acho... Últimas considerações. Agradeço aí a acolhida da proposta, eu acho que um conselho permanente de segurança pública do Estado, com uma configuração, nova, uma nova configuração, uma configuração com aqueles que são responsáveis pela perseguição criminal, representantes da sociedade, com ramificação nos bairros, isso pode mudar toda a configuração da política de segurança pública de forma permanente e não transitória, porque não pode ser o sabor... Mas precisaria de uma reforma na Constituição do Estado ou uma lei? Tem que estudar. para dar uma olhada... O Conselho de Segurança Pública, ele existe hoje, uma lei federal que determina a instalação dos Conselhos de Segurança Pública. Tem o Conselho do sistema penitenciário. Tem, os Conselhos existem. Isso, o Estado pode criar agências, agências reguladoras, o Conselho é uma coisa semelhante a uma agência reguladora. Perfeito. Eu só agradecer aí, mais uma vez, a presença do Flávio Bolsonaro. Por não. Tinha já feito esse convite a ele para que ele comparecesse aqui, certamente vai comparecer em outras oportunidades. Quantas vezes foi convidado com o maior prazer. É um programa permanente aqui toda quarta-feira, a gente vai se revezando. Muito bom. Muito bom. Dando um pouquinho do nosso tempo. Lorenzo. Eu só vou passar palavras finais. Palavras finais. Você queria dizer alguma coisa sobre o Flávio? Não, eu gostaria que... Fazer um elogio. Não agradecer. Ou falar num termo mais literário. Um panegírico em favor do Flávio Bolsonaro. Agora que eu vou ter que predicionar. É panegírico que eu vou querer aprender também. Deve ser uma coisa Deve ser. Não, certamente. Eu sempre falo... O senhor me apresentou ao deputado Flávio Bolsonaro. Uma pessoa muito fina, muito respeitosa comigo. E isso me conquistou. Eu tenho um filho um pouco mais novo que ele. E a gente vê a influência da educação, que eu bem conheço. Não conhecia. E também quero lhe parabenizar pela sua reação naquele evento do tiro lá. São poucos que têm essa reação aí. Mas um pouquinho o senhor vai fazer concurso para a instituição. Muito bem. Tinha vontade, sabia? Minuto final. Um minuto. Um minuto. Só para agradecer o prazer de estar aqui nessa mesa tão seleta. Espero que quem está nos acompanhando tenha gostado do nosso bate-papo. Toda quarta-feira, às 11 horas, tem essa roda aqui. E sempre que for chamado virei com o maior prazer e espero sempre colaborar com a formação dessas políticas públicas. Enquanto eu estiver com o mandato, ele será sempre pautado dessa forma, com seriedade, com responsabilidade e com transparência. Então, obrigado aí. Eu quero agradecer a todos, ao sindicato dos delegados da Polícia Federal do Estado, na pessoa do delegado Cleiton Bezerra. Agradecer ao Flávio Bolsonaro, que eu endosso a moralidade, a eticidade, enfim, toda a carreira política do Flávio. Eu conheço o Flávio, entende? Uma pessoa altamente civilizada e uma pessoa que prega os direitos humanos verdadeiramente, os verdadeiros direitos humanos, é Flávio Bolsonaro. muito obrigado a todos, até quarta-feira da semana que vem, quando estaremos em mais um programa Desafios de uma Sociedade em Guerra. Segurança Pública, Desafios de uma Sociedade em Guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no Estado do Rio, no Brasil e no mundo.